Fique atualizado com as notícias de hoje, 1º de junho de 2018 no portal Mii. Este vídeo é um oferecimento, Jobs Online, sistema online para atender as necessidades da nova era. Ator japonês é preso por tentar violentar uma estrangeira. A polícia anunciou que encontrou o autor que tentou violentar uma mulher em Tóquio. O homem confessa o que fez e justifica. Sul-americana é presa em Haiti. Ela teria furtado 4 pacotes de latas de cerveja e na fuga. Ainda feriu o gerente da loja de Okazaki, em Haiti. Montanha mais baixa do Japão celebra o primeiro dia da temporada de escaladas. Bentenham mata em 6.1 metros. E uma cerimônia de abertura para escalada é realizada anualmente, em 1º de junho. Data que corresponde com sua altura. Abuso infantil em Haiti passa de 7 mil em 2017. Quase 3 mil. Dos mais de 7 mil casos de abuso infantil de Haiti são de Nagoya. Mais da metade são de agressão psicológica. Combustível mais caro influencia no preço das passagens aéreas e tarifas de luz. Os consumidores no Japão sentirão o aperto não somente no combustível, mas também em suas contas domésticas. Ordem de prisão para 561 pessoas. O Departamento de Polícia Metropolitana anunciou que emitiu ordem de prisão para centenas de pessoas. E a ação já começou nesta sexta-feira. Prefeitura dará a casa e o terreno depois de ser inquilino. Uma pequena cidade de Haiti está recrutando família para residir na casa nova, por 35 anos como inquilina. Depois doará a casa e o terreno. Prefeito de Nagoya declara que não irá sacrificar os 30 gatos. Como a imprensa noticiou que os 30 gatos poderiam ser sacrificados. Depois do despejo de inquilina, o prefeito se pronunciou. Caçadores japoneses matam 122 baleias grávidas para fins científicos. Durante a controvérsia expedição baleeira anual, o Japão matou 122 baleias grávidas. Tóquio defende a caça como pesquisa científica. Inédito no Japão, terapeuta ocupacional no centro de habilitação. Já existem outros profissionais, como enfermeiros. Mas a contratação de terapeuta ocupacional é pioneira. Saiba o que lhe fará. Lista negra das empresas do Japão. Governo divulga dados atualizados. A chamada lista negra das empresas. Suspeitas de violação da legislação trabalhista. Atualizada por província. Motorista perseguida pela patrulha comete acidentes e abandona carro. Na fuga, a motorista atropela uma idosa de bicicleta. Depois bate em um poste e abandona o veículo. Ela está sendo procurada pela polícia. Rodovias federais não têm mais pontos de concentração de caminhoneiros. A greve e suas repercussões receberam cobertura internacional pela imprensa e dos principais jornais do país. Dados sobre incidência de câncer em jovens são publicados pela primeira vez. Essa é a primeira estimativa detalhada de incidência da doença. Em adolescentes e jovens adultos com idade entre 15 a 39 anos. Por tipo de câncer. Empresa aérea obriga a mulher a provar que é mãe do próprio filho. A empresa aérea americana pediu desculpas, após um de seus funcionários, ter pedido a uma mulher que provasse ser mãe do próprio filho que é birracial. Veículos autônomos poderão ultrapassar 30% dos carros novos no Japão, até 2030. O Japão quer fazer com que os veículos autônomos sejam mais de 30% das vendas de carros novos. Festival das asinhas de frango, a cada ano, aumenta o público para se deliciar com asas de frango, com temperos e preparos especiais. Veja as datas deste ano. Confira outras notícias no portal ME, para o Japão e para o mundo.